Música Palavra de vida eterna do Evangelho de São Marcos capítulo 12 versículos 28 a 34 Naquele tempo um mestre da lei aproximou-se de Jesus e perguntou-lhe Qual é o primeiro de todos os mandamentos? Jesus respondeu, o primeiro é este, ouve ó Israel Senhor nosso Deus é o único Senhor Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma de todo o teu entendimento e com toda a tua força O segundo mandamento é, amarás o teu próximo como a ti mesmo Não existe outro mandamento maior do que estes O mestre da lei disse a Jesus, muito bem mestre Na verdade é como disseste Ele é o único Deus e não existe outro além dele Amá-lo de todo o coração, de toda a mente, com toda a força E amar o próximo como a si mesmo é melhor Amá-lo de todo o coração, do que todos os holocaustos e sacrifícios Jesus viu que ele tinha respondido com inteligência e disse Tu não estás longe do reino de Deus Ninguém mais tinha coragem de fazer perguntas a Jesus Pois é Durante estes dias, várias pessoas, o evangelho nos mostrou fazendo perguntas a Jesus É bonita esta conclusão, aquele que pergunta sobre o mandamento mais importante E Jesus vendo a sabedoria que ocorria naquele diálogo Diz, tu não estás longe do reino de Deus Eu quero propor uma vivência desta palavra Dialogar, dialogar, escutar, conversar Descobrir, através do amor Com que nós somos chamados a receber E tratar todas as pessoas Descobrir que existe muito mais gente Próxima do reino de Deus Do que nós poderíamos pensar É um convite A que nós vivamos desta forma a palavra de Deus É palavra de vida eterna É uma iniciativa É uma iniciativa